É, hoje o torcedor do Fluminense tá animado e saiu mais cedo, né, a gente tá fazendo um vídeo agora, que a esposa do Tiago Silva colocou nessas redes sociais que o Tiago Silva também voltará em 2024. Botou assim, ó, a gente se encontra ano que vem, diz esposa de Tiago Silva, imposto da sogra do Marcelo. Então, o time do Fluminense se valorizando no mercado, né, o Mário Bittencourt foi muito criticado na temporada passada por não fazer boas contratações. Nessa temporada consegue dar uma felicidade pro torcedor Tricolor e é isso. Continua, é muita situação relacionada à expectativa do Fluminense. A expectativa do Fluminense é altíssima pra ganhar título de expressão e vem no caminho certo. E vem no momento certo porque os jogadores confiam no trabalho do Fernando Diniz. Tem a Libertadores que é um algo que realmente mexe com o torcedor e mexe com os jogadores. Então, a expectativa é bem alta que realmente essa temporada seja boa, né. E o Mário Bittencourt é um cara que realmente era muito criticado e nessa temporada tá sendo muito exaltado. Quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Mas não deixe de se inscrever no canal porque a sua inscrição é fundamental. Boa, Thiago Silva, Marcelo e quem será que vem mais aí porque o Mário Bittencourt prometeu surpresa dentro dessa temporada de 2023 e amanhã a gente atualiza mais pra vocês aqui. Beijo grande, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!